Jornal Jovem Pan de volta e retomamos agora o assunto sobre o caso Monarque. É isso, Lívia. E trazendo um convidado, nós vamos conversar agora com o médico Claudio Lothenberg, que é o presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein e da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil. Doutor, como vai? Boa noite e obrigado pela entrevista. Muito obrigado pelo convite. O que achou, doutor, de tudo que ouviu nesse podcast? Olha, eu acho lamentável, porque um podcast que tem a dimensão e alcance que esse podcast tem, e, portanto, um alto formador de opinião, emitir uma opinião na realidade dentro de uma perspectiva tão negativa junto à sociedade, porque quando se referem ali ao partido nazista, eles não estão falando de uma opção política de extrema direita, se não falando daquele partido nazista, aquele partido que matou pessoas, que chegou ao poder pela democracia e depois negou a democracia, aniquilando seis milhões de judeus, perseguindo ciganos, perseguindo homossexuais, discriminando e perseguindo comunistas. E, portanto, um posicionamento de alguém que é um formador de opinião me preocupa em muito, e a sociedade que acredita realmente na liberdade de expressão, mas com limites, limites que não possam afrontar os direitos individuais. Isso que eu ia perguntar justamente agora para o senhor, doutor. Por que que, neste caso, essas declarações defendendo a criação de um partido nazista aqui no Brasil, ou defendendo a não criminalização do nazismo na Alemanha, como ocorreu, por que que isso não pode ser confundido com liberdade de expressão? Veja, ninguém é contra a liberdade de expressão, previsto, inclusive, no marco constitucional, no artigo 5. Entretanto, esse mesmo artigo, nos seus incisos, ele traz ali garantias de natureza coletivas. Ou seja, nós não podemos criar, em nome da liberdade de expressão, caminhos que possam, amanhã, prejudicar a sociedade como um todo. Mesmo a liberdade individual, ela merece, sim, restrições, na medida em que ela deve levar em consideração o contexto do todo. Aliás, a ética weberiana já coloca isso. A liberdade individual como algo que pode estar limitado daquilo que possa prejudicar o contexto da sociedade. E nós não podemos permitir isso, principalmente no país, como o Brasil, que é um país democrático, um país que tem pluralismo dentro do seu conceito mais profundo, um país que enxerga a diversidade como uma riqueza, e que não pode, amanhã, abrir aí um caminho que possa permitir repetir erros crassos da história que não podem ser apagados. Pergunta agora, doutora, de Ricardo Salles. Áudio, com relação à postura que houve do deputado, que também está sendo criticado, para além do youtuber, o deputado tem prerrogativa de foro. O PGR abriu uma investigação. Você entende que essa investigação vai prosperar, inclusive, na Câmara dos Deputados, sobretudo, havendo ali uma questão política, inclusive, a representação dos judeus dentro da Câmara dos Deputados. Como é que você vê, politicamente, essa discussão, para que se permita o avanço de investigações? Início, é um prazer reencontrá-lo. É uma preocupação, porque o assunto não é de natureza política. Ele é um assunto que deve ser tratado no âmbito de uma boa convivência que a sociedade brasileira tem. Seria muito ruim encaminhar nisso. Eu acho que o deputado realmente manteve aí uma opinião do posicionamento dele. Ele foi bastante sereno na maneira como ele observou aquilo que acontecia. Nós lamentamos muito. Também não gostamos, se eu fiz questão, de registrar essa posição. Mas preferiríamos que isso não fosse tratado dentro da perspectiva política. Se não, dentro de uma perspectiva de natureza funcional e relacional. O Brasil não pode permitir esse tipo de comportamento. Doutor, quem pergunta agora é o Rodrigo Constantino. Boa noite, doutor. Toda a minha solidariedade ao povo judeu, né? O falar do nazismo me preocupa muito a banalização. Inclusive, a gente vê muita gente rotulando desafetos políticos, qualquer um de direita, qualquer conservador, de nazista, né? Com muita facilidade, ignorando o que representou o holocausto e seis milhões de mortes de judeus. Mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, doutor. Do outro lado, e tem muita gente apontando nisso nas redes sociais hoje, o comunismo parece receber um tratamento diferenciado. Há um salvo conduto. E foi uma ideologia totalitária, nefasta, genocida, né? Que exterminou até muito mais gente, né? A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, o senhor acredita que é preciso tentar equiparar essas duas visões totalitárias e rejeitá-las ambas? Ou que o nazismo merece, sim, um tratamento diferente? Porque tem ali um grupo mais conhecido, mais específico como alvo, que é o caso dos judeus. Rodrigo, obrigado pela pergunta. Eu acho que qualquer extremismo, quando ele trata as questões da defesa do interesse nacional dentro de uma linha no qual ele pega pela intolerância, ele deve ser combatido. Isso não resta a menor dúvida. Tratamento igual. Por outro lado, nada se compara ao nazismo. Nada. Nós temos aí, inclusive, o próprio Museu do Holocausto Yad Vashem, em Israel, que chama atenção para isso. É uma situação de serenismo, é uma situação de intolerância abusiva, onde as pessoas foram levadas aos campos de concentração. E no Brasil nós temos uma série de familiares e descendentes, que, aliás, o Brasil recebeu bem a todos nós judeus e pudemos aqui reconstruir as nossas vidas. Então, a questão do Holocausto é extremamente sensível. E, nesse sentido, quer dizer, o nazismo é aquilo que prega, justamente, esse partido nazista, que, nesse momento, não pode servir como uma referência para a sociedade brasileira. Isso deve ser, eminentemente, com veemência, condenado. Miguel Daúde. Doutor Cláudio, a afirmação do Monark em relação à criação de um partido nazista no Brasil, ele remete à população de judeus no Brasil a um passado terrível. Isso tem que ser punido, punido a meu ver, porque não é uma colocação que se faz. Os senhores pensam em fazer alguma coisa judicialmente contra este rapaz? Nós estamos ainda analisando isso. Logicamente que existe aí uma perspectiva de análise jurídica. Hoje nós temos informações que a própria Procuradoria Geral da República está encaminhando esse assunto para ser avaliado dentro dessa perspectiva. Mas é lógico que existe esse tipo de análise que deve ser feita. Eu não posso lhe afirmar, nesse presente momento, se faremos ou não, mas estamos analisando, sim, com seriedade, esse tipo de movimento. Cristina Grêmio. Doutor Cláudio, boa noite. Minha solidariedade também a todos os judeus, a todos os descendentes daqueles que sofreram na pele a crueldade do regime nazista e aqueles que não sofreram, mas conhecem a história e não banalizam jamais o que aconteceu no passado, até para não repetir, não permitir que se repitam erros. Eu queria voltar num ponto que o Rodrigo Constantino tocou aí, que é justamente isso que eu mencionei, da banalização de um crime cometido pela humanidade em outro momento, quando se começa a usar isso como xingamento, como tem acontecido aqui no Brasil desde 2018, para tentar atingir especificamente os eleitores do presidente Bolsonaro e assim também atingir o presidente Bolsonaro. Como que você vê essa questão da banalização da palavra nazismo, da palavra genocídio e de tudo isso que elas carregam? É uma afronta também às vítimas desses regimes? Sim, eu vejo isso de forma muito, muito negativa. Eu quero evitar de banalizar, mas de novo, quer dizer, eu acho que quando nós comparamos determinadas situações a práticas do holocausto, quando nós tentamos, de fato, e eu acho que aí existe uma preocupação, uma série de situações e momentos da sociedade internacional e brasileira em particular, mas compará-las àquilo que existe em relação ao holocausto, inclusive com afrontas, né? Chamando as pessoas de genocidas, eu acho que existe um exagero. Não tem a nossa concordância em absoluto. Muito obrigado pela sua pergunta. Agora, doutor, só para fecharmos nossa conversa, até em linha com isso que mencionou agora a crise, que mais cedo tinha sido mencionado pelo Constantino, sobre a banalização do termo nazismo, uma das justificativas do youtuber, do Monarque, foi o desconhecimento do assunto. Queria saber do senhor se o senhor considera necessária uma intensificação, um esforço no trabalho de conscientização, até nas escolas, na educação, para que as pessoas já sejam formadas com um critério maior e que saibam, de fato, o que foi o nazismo e do quão grave é tudo isso sobre o qual a gente está falando aqui. É, primeiro, eu lamento que alguém que tenha um papel tão importante na sociedade, quer dizer, os meus próprios filhos hoje disseram, pai, quer dizer que agora a gente não pode mais assistir ele? Quer dizer, é uma pena, quer dizer, é uma pessoa que poderia estar utilizando toda essa energia, toda essa capacidade de penetração, justamente para propagar coisas com a consistência e com conhecimento adequado. Aliás, é um problema das mídias sociais, e eu acho que quando a gente se ocupa delas e elas têm um papel importante no sentido de trazer conhecimento, a gente tem que fazer com propriedade e com boa formação. Cabe, sim, reforço em termos de ensino. A comunidade judaica e a sociedade brasileira têm sido extremamente simpáticas no sentido de propagar um conhecimento mais profundo a respeito do holocausto, e eu acho que isso aqui tem um papel significativo, não só para nós judeus, têm um papel significativo para todas as minorias, têm um papel significativo para todo o processo da luta contra o discurso de ódio, para o qual nós temos que estar unidos, independentemente do partido que estamos ligados, independentemente das simpatias políticas. Nós não podemos permitir que ocorra uma banalização do holocausto, seja com o atual governo, seja com os futuros. A comunidade brasileira é uma comunidade coesa, sinérgica e integrada, e tem que trabalhar adequadamente com valores. Isso é um valor da sociedade brasileira. Perfeito. Aí a palavra do médico Cláudio Lothenberg, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein e da CUNIB, a Confederação Israelita do Brasil. Obrigado, doutor, pela presença. Boa noite. Boa noite e muito obrigado.